Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Muito bom dia! Já comecei animado hoje porque, porra, a gente tá numa boa fase, né? Invencibilidade longa, o time ganhando jogos em sequência, vivo em todas as competições, para pra pensar aí! Copa do Brasil, oitava de final. Sul-Americana, oitava de final. Campeonato Brasileiro, três jogos, três vitórias. Campeonato Paranaense, estamos nas quartas de final. Então ainda tem muita temporada pro Atlético aí, né? Então tem muito jogo pra acontecer. Faltam 35 no Brasileiro, se for campeão Paranaense faltam mais 5, 40. E aí a gente vai ver quanto que falta aí nos campeonatos de mata-mata, né? Até onde o Atlético chega. Mas eu acho que no final das contas a empolgação dá pra ser sentida nas reações por redes sociais do torcedor atleticano, né? Porque é o contato que a gente acaba tendo, mas eu acho que é um processo de mudar a chavinha, sabe? Se existia muito receio, se existia muita dificuldade em assumir que o trabalho que vinha sendo feito era muito bom. Agora acho que a chavinha virou, acho que agora existe um processo de empolgação. Acho que a bagagem emocional do jogo contra o Grêmio também conta muito, né? Ganhar não só de um time que a gente não ganhava no Rio Grande do Sul há muito tempo, mas também ganhar de um time que é comandado pelo Thiago Nunes. Depois de toda a ansiedade que se existiu dele fechar ou dele não fechar com o Atlético no começo da temporada, antes da oficialização do Antônio, acho que isso acaba elevando o ego do torcedor atleticano. Torcedor do Atlético que merece ter seu ego levantado, cara. Torcedor do Atlético que vivia um 2018, 2019. Foram dois anos mágicos, foram dois anos de um jogo muito propositivo que o torcedor gosta. Um jogo que vários jogadores despontaram, foram potencializados ao máximo. Bruno, Renan, Pablo, Léo, Rony, Cirino, próprio Nicão que permaneceu, próprio Thiago. Aí você teve o Bambu, você teve outros vários jogadores que atuaram no nível altíssimo. Eu acho que o torcedor do Atlético está voltando a um processo de estar na realidade. A gente acordar, olhar para o lado e falar, putz, isso aqui não é um sonho. A gente tem que botar muito nossa bundinha no chão para conseguir ganhar cada jogo. Eu acho que isso faz parte do jogo. Eu lembro de algumas situações de times que tiveram que acordar para a realidade para voltar a serem competitivos e não ficar no imaginário. Eu acho que o Atlético ficou muito no imaginário. Ah, independente da equipe eu vou conseguir jogar da mesma maneira. Não. O Atlético tinha uma maneira de jogar que combinava muito com aquele grupo. O grupo mudou. A maneira de jogar naturalmente muda. Só se você seguir um perfil de elenco muito fidedigno. Eu acho que isso é muito improvável de acontecer. Sabe, apesar de algumas substituições já terem acontecido. Por exemplo, a saída de um Wellington, que foi muito importante em 2019. O Richard vem jogando muito. Saída do Lodge. O Abner vem jogando muito. Saída de um Léo, de um Bambu. O Pedro vem jogando muito, mas ainda falta alguém do nível de um Bruno. Falta alguém do nível, talvez, até de um Marco. A gente está vendo o Babi chegando aí muito importante. Mas eu acho que a torcida do Atlético está entendendo. Que para ser competitivo, para disputar com os principais times do Brasil, é se sobressair de alguma maneira. E a maneira que o Atlético pode se sobressair é defensivamente e não tem problema nenhum. Depois do jogo contra o Grêmio eu fui ver as coletivas. A gente viu até as coletivas ao vivo aqui no canal. Mas depois fui ver algumas entrevistas pontuais. E me chamou atenção algo em comum dentro de todas essas coletivas. Tanto o Antônio quanto os jogadores falam em família. Usam muito o termo família. Sabe? Eu acho que isso é muito importante. Porque, primeiro de tudo, o que eu lembro é que eu nunca vi um time que foi campeão, um time que chegou longe, um time que obteve sucesso na temporada, desunido. Eu acho que para você chegar em um nível de competitividade alto, você precisa ver seus jogadores se olhando e confiando um no outro. Porque, por exemplo, vou pegar um lance do jogo contra o Grêmio. O próprio gol. O próprio gol, o Nicão dá o passe, o Marcinho termina a jogada e dá uma baita assistência para o Babi. Mas foi por quê? Porque o Nicão confiou no Marcinho. E ainda mais um jogo que se baseia em vários momentos por um controle defensivo, aí sim precisa ter confiança demais. Mas o zagueiro confia no goleiro, o goleiro confia no lateral, o lateral confia no próprio zagueiro. Todo mundo precisa olhar, precisa conversar pelo olhar. Eu acho que você, pensando num futebol profissional, naturalmente você entende que você pode obter isso com o elenco amigo ou com o elenco desunido. Mas que é muito mais fácil quando o elenco está próximo, quando o elenco está junto, quando eles estão querendo o mesmo objetivo, do que quando você tem uma desunião. Eu acho que o Atlético sofreu muito de temporada passada. Sei que não é todo mundo que tem conhecimento dos bastidores, eu não estou nem aqui para ostentar isso, mas quem sabe mais um pouquinho, sabe alguns problemas que tiveram entre membros da diretoria com grupo, grupo com comissão técnica, grupo com grupo. E foram problemas que precisaram ser resolvidos para o Atlético voltar um rumo das vitórias e terminar a temporada bem da maneira que terminou. Então quando a gente já tem um início de temporada com algumas situações falando de cara, a gente é uma família, a gente é muito unido, a união é nosso diferencial, eu acho que tem um potencial muito grande para a gente olhar para o final da temporada e pensar, putz, a gente pode estar brigando por algo muito legal, a gente pode estar brigando por algo grande. Porque vai chegar o mau momento da temporada. O curioso de toda a temporada é que sempre existe um mau momento. E da mesma maneira que é mais fácil ganhar quando o grupo é unido, é mais fácil recuperar quando o grupo é unido. porque não vai ter nem um apontando o dedo para o outro. Vai ter cobrança, cobrança tem. Ontem o Thiago Heleno comeu o Zé Ivaldo e o Pedro Henrique no esporro. Deu um mau esporrão, mas por quê? Porque o Thiago é líder daquela defesa, é um cara que faz por onde, sabe? Eu acho que passa muito por aí também. Saber fazer por onde, saber até onde o seu poder chega e como você justifica. Porque se fosse um jogador em extrema má fase, eu acho que ele nem teria direito de falar isso. Mas eu acho que os líderes do grupo estão muito bem definidos. E o Atlético que perdeu jogadores importantes nessa questão de gestão de vestiário. Perdeu um Jonathan, perdeu um Lúcio Gonzalez. Aí você imaginaria o quê? Pô, vão ficar algumas lacunas nesse momento, mas não. Você tem um Thiago, você tem um Santos, você tem um Jadson. Acho que o Jadson é um caso muito especial sobre isso. Porque é um cara extremamente bom de grupo. Extremamente bom de grupo. Em muitos momentos não justifica suas atuações com o que ele faz em campo. Mas o que ele faz fora de campo, traz os garotos para perto dele, potencializa, dá dica e tudo mais, é algo que pode potencializar não só ele, mas também um outro jogador, um outro moleque, o Atlético, tem essa geração aí que está surgindo, está tendo um pouquinho de dificuldade de estar junto com o grupo principal. Porque são realmente muitas opções, sabe? Mas de qualquer maneira, essa relação no dia a dia continua. Eu já tinha escutado isso de pessoas que frequentam e frequentaram o clube, como o clima é bom. De brincadeira, de porra, um querendo estar junto do outro. É um grupo muito amigo. Nesses exemplos, eu lembro muito de uma entrevista do Rafael Sobres falando sobre o Inter de 2006. Era o Inter que acabou sendo campeão da Libertadores, era o Inter que acabou sendo campeão mundial. E o Sobres falava o seguinte, cara, a gente chegava antes e saia depois do treino só para ficar conversando, só para ficar jogando baralho, só para ficar jogando ideia fora. E existe algum resquício de um grupo muito unido. E, obviamente, essa união pode se esvairar a qualquer momento. Mas, por enquanto, é um grupo muito unido, é um grupo muito forte, é um grupo que gosta de estar junto, é um grupo que tem essa união como um dos seus pilares. Porque é isso, até o próprio estilo de jogo do Atlético exige essa união, sabe? E eu fico pensando também. Todo mundo sabe que o elenco do Atlético é um elenco maior, é um elenco que hoje gera uma série de concorrências. Uma série de concorrências. Se a gente for pensar, existem alguns titulares absolutos, óbvio, mas tem o Kelvin Marcinho, um Cittadini Christian, um Jadson Teranj, um Kaiser Babi, um Vitinho Cadu. Isso tudo são concorrências. Mas aí tem aquela famosa linha Teno. O que passa da concorrência para uma competitividade que não vira saudável? O grupo precisa realmente estar unido. Obviamente, todo mundo quer jogar. Não imagino que tem algum jogador no Atlético que entre no CT e fale Hum, essa semana eu vou treinar para não jogar, não. Acho que eu quero ficar no banco. Não. Todo mundo quer jogar. Isso é fato. Todo mundo quer estar ali em evidência. Mas sabe que é com respeito que o coletivo potencializa o individual. Se você tiver um coletivo unido, se você tiver um coletivo pronto, você vai conseguir ver as individualidades aparecendo naturalmente. E eu acho que esse ambiente também é um grande mérito dessa direção de futebol. E eu acho que dá para bater palma para o Paulo Miranda, que é um cara que sempre está ali no vestiário, para o próprio Paulo Autoguri, que conseguiu trazer esse clima positivo para o Atlético novamente, para o próprio Antônio Oliveira. A gente viu o que é ter um técnico ou uma comissão técnica não querida e o que eles proporcionam para o jogo, para os jogadores. Mas não. Hoje a gente tem essa comissão técnica querida, hoje a gente tem essa comissão técnica que tem muito respaldo dos jogadores. E eu fico pensando assim, a partir de qual momento a gente vai entender que às vezes vale mais um elenco homogêneo, um elenco com concorrência, um elenco que todo mundo olha, se ajuda, corre mesmo pelo outro, do que um elenco cheio de estrela e que não tem essa união, sabe? Eu acho que existiram alguns casos assim que trazer jogadores em alta, trazer jogadores recebendo muito dinheiro não vale. Então, acho que o Atlético deve muito lutar para preservar esse clima do clube, para continuar essa família Atlético. Vou até chamar de família Oliveira, já que o comandante é da família Oliveira de verdade. Vou até chamar família Oliveira, time de gajos, a gente já teve time de guerra. Então, fica aí a dica. Que o clima continue, que a família Atlético continue, perpetue aí durante essa temporada para nos dar muitas alegrias. Valeu, rapaziada? Tamo juntando, viu?